Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema O Ficante Dela. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar também um homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Voltando ao tema do vídeo de hoje, o Ficante Dela. Olha, eu entendo que muitos homens quando descobrem que a sua namorada ou a sua esposa tem um Ficante eles entram em estado de choque e muitas vezes pelo poder da paixão eles se recusam a se separar dessa mulher. Mas se for o seu caso, você que esteja assistindo esse vídeo agora, amigo, não faça isso. Se separe dessa mulher, essa mulher não serve para você. Veja bem, todo relacionamento de muito tempo, ele tende aos desgastes. O que muitas mulheres fazem é arranjar um outro homem para fugir dos problemas do relacionamento atual. Então, o namorado ou o marido, ele serve apenas como um apoio financeiro, um apoio moral, um apoio emocional. Já o Ficante, ele serve como uma espécie de ingrediente estimulador para a vida dela medíocre. Certo? Então, essa mulher, por mais que ela ainda esteja com você, mas só o fato dela ter um Ficante, já prova que ela não gosta mais de você. E o seu papel como um homem de verdade é abandonar essa mulher. Não dê chance para ela. Não faça isso. Não faça isso. Eu já conheci vários casos dessa natureza. Eu já atendi a várias consultorias com casos semelhantes. Não compensa. Todos aqueles que não obedeceram, digamos, os meus ensinamentos, eles, a curto, médio ou longo prazo, se decepcionaram. Agora, chegou, inclusive, a tão temida separação. E mesmo que a separação não venha, você vai viver num ritmo de humilhações intensas. É um tipo de vida que não vai compensar para você. É como eu sempre digo, aquela máxima já conhecida por todos. É melhor só do que mal acompanhado. E você, do lado de uma mulher desse tipo, você perde até tempo e oportunidade de encontrar outra pessoa, outra mulher especial na sua vida. Certo? Então, não faça isso. Se a sua namorada, a sua esposa, tem um Ficante, abandone essa mulher. Eu sei que é difícil. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu sei que muitas vezes nós estamos mergulhados no fogo da paixão. E nós não queremos deixar aquela namorada, aquela esposa. Mas não faça isso. Se ela tem outro, é porque ela não gosta mais de você. Mesmo que ela insista em ficar com você. Manter você e um outro ao mesmo tempo. Ela não gosta mais de você. Pode ter certeza de uma coisa. Ela gosta mais do Ficante do que de você. Não tenha dúvida. Então, não compensa por essa razão. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.